Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais confiança e paciência para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar sobre a importância do conhecimento para o cuidador. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal arroba Geriatria com Miola e também nas nossas outras plataformas no Instagram e no Tik Tok arroba Geriatria com Miola. Beleza? Então por que a gente vai falar da importância do conhecimento? Costumamos dizer na nossa página desde o início que o desconhecimento é o principal problema para um cuidador de um paciente com demência. Muitas vezes familiares ou mesmo profissionais acabam chegando para mim no consultório ou mesmo no dia a dia ou mesmo aqui no Instagram já muito cansados, muito desgastados e relatando situações adversas do dia a dia que eles não compreendem adequadamente ou mesmo que, especialmente numa fase mais inicial, antes deles começarem a pensar sobre o assunto, eles tomam atitudes que são incorretas. E a gente sempre fala aqui para vocês que quando você toma uma atitude incorreta, como paciente com demência, que você rebate ele, que você acaba tendo uma atitude mais combativa, geralmente isso acaba se voltando contra você, né? Então a gente tem que tentar aprender como agir da forma certa para que isso não lhe traga ainda mais dificuldade no dia a dia. E aí essas pessoas acabam se desgastando, né? Acabam ficando cansadas, estressadas e muitas vezes doentes por causa do cuidado. E a grande arma que elas podem ter para melhorar isso e tentar evitar esse desgaste, esse estresse do cuidador é justamente conhecer melhor a doença, para entender bem as situações que estão acontecendo, né? E assim ter uma facilidade um pouco maior no dia a dia. Não que isso vá se tornar fácil, né? Sempre é complexo, mas se você tiver o conhecimento para passar por essas situações de uma forma mais tranquila. E mesmo para ficar mais tranquila, com certeza isso vai ser melhor. Eu sempre digo para os cuidadores e para os familiares dos meus pacientes, a gente não pode chegar no ponto de ter duas pessoas doentes. A gente já tem uma pessoa doente que é o nosso paciente. Você que cuida não pode ser o segundo doente, porque senão a gente vai ter uma situação muito mais complexa, né? E uma das coisas que acontecem com frequência na prática é que vocês se cobram demais, né? Se cobram com uma intensidade às vezes desnecessária por situações às vezes também desnecessárias, justamente porque vocês não entendem aquilo que está acontecendo com o paciente. Então um cuidador com conhecimento, ele vai conseguir além de cuidar melhor também, ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Porque vai entender melhor melhor as situações do dia a dia, né? Então, dentre as coisas importantes, né? Que vocês precisam conhecer e também a gente ajuda, né? O nosso canal justamente ele veio com a ideia de ser, de ter esse objetivo de tentar levar conhecimento para vocês, para facilitar todo esse processo e também, né? Tem o nosso curso, a jornada de cuidado do paciente com demência, que tenta resumir todos esses conteúdos, né? Dentro de um curso curso só para que vocês possam ter todo esse conhecimento e ter mais qualidade de vida, então vocês podem se inscrever na próxima turma, né? Uma das coisas importantes é o cuidador conhecer exatamente as fases da demência, né? Por quê? Sabendo mais ou menos como a demência vai evoluir, ele pode estar preparado, vai entender melhor como ou quando cada situação daquelas que acontecem no dia a dia é ou não uma situação normal para aquela evolução, né? Então, ele sabe, ele sabe mais ou menos o que esperar e isso faz com que também a gente tenha outra coisa, que é que a gente consiga adaptar as expectativas que a gente tem sobre cada coisa, né? Então, eu entender mais ou menos qual é o tempo médio de sobrevida desses pacientes, né? Eu entender mais ou menos quanto tempo se passa em cada fase, para saber como me preparar, para saber que algumas coisas elas vão acontecer e são inevitáveis, por mais que eu faça tudo certo, então não adianta eu me frustrar, né? Se em algum momento o meu paciente, ele não conseguir mais urinar sozinho, ele evoluir para a fralda, mesmo que eu tenha levado ele no banheiro tantas vezes, tenha estimulado, a gente sabe que a incontinência urinária, ela vai acontecer em algum momento. Então, eu não posso me frustrar quando essas coisas acontecerem. Ter uma boa expectativa a respeito das medicações, né? De qual é a resposta que o paciente vai ter, né? Conhecer isso adequadamente para não me frustrar se a resposta não for aquela que eu gostaria, né? Então, adequar as expectativas para cada fase, para cada sintoma e para cada medicação também é importante para diminuir as frustrações e assim você conhecendo isso, com certeza você vai ficar mais tranquilo. Conhecer a doença é importante para adaptar a rotina, né? Porque a rotina é um dos pilares do tratamento da demência. Se você não tem esse conhecimento, você vai fazer as coisas de forma aleatória e com certeza isso vai comprometer nem tanto, né? Tanto, vai comprometer tanto o tratamento do seu paciente como a sua qualidade de vida. Então, ter essa dimensão da rotina, ele ajuda muito nesse cenário. Vocês podem ver outros vídeos nossos aqui, como o vídeo sobre o tratamento na fase leve, em que a gente fala mais sobre rotina. Você com conhecimento, você vai conhecer os seus direitos e os direitos do seu paciente. Então, isso pode lhe ajudar tanto do ponto de vista financeiro, né? Quanto do ponto de vista também de cuidado. E óbvio que é um grande impacto no ponto de vista financeiro, porque, por exemplo, você pode pegar a fralda geriátrica no SUS. Alguns pacientes têm indicação de um acréscimo no imposto de renda, né? Os outros pacientes vão ter acesso a outras medicações, por exemplo, a adonipesila, a galantamina, a rivastigmina, a memantina. São medicações que são disponíveis no SUS em todo o país, né? Então, você pode fazer um processo e conseguir essas medicações pelo SUS. Tem desconto em passagem aérea, passagem rodoviária, né? Então, se você conhecer adequadamente os seus direitos, você vai ter mais qualidade de vida, vai conseguir fazer mais coisas e vai poupar mais dinheiro. E a gente sabe que o dinheiro, nesse momento, ele também é algo muito importante. Que cuidar de um paciente com demência envolve muitos custos, né? Envolve profissionais, envolve medicação. Então, conhecer isso é importante, né? A gente tem bastante post sobre isso lá no nosso Instagram. Tem aula com advogado no nosso curso da jornada de cuidado do paciente com demência. A gente disponibiliza um livro lá no Instagram também, nos posts sobre direitos, que vocês podem baixar e ler, né? E pode lhes ajudar a entender sobre isso. Principalmente, né? O familiar com conhecimento, ele vai saber melhor lidar com as alterações e os sintomas do dia a dia do paciente. Então, por exemplo, quando surge um sintoma diferente, que é, né? Eu gosto de citar daqueles clássicos, porque são sintomas que, às vezes, pessoas, que eu já vi muitos, né? Familiares e cuidadores, que não conhecem e nunca tinham visto isso e se deparam com a primeira vez, é algo que, para eles, é algo muito inusitado, né? Então, eles mesmos chegam na consulta e pedem, mas doutor, o que eu vou falar para ela quando ela pedir sobre o meu pai, que já faleceu? Eu falo o quê? Eu contei para ela que ele estava morto e foi um bafafá. Então, você, com conhecimento, você vai conseguir entender como agir melhor em cada situação, como responder melhor cada pergunta, né? A gente fala sobre essas situações em vídeos aqui, né? Então, o que falar sobre quando ele pergunta por familiares mortos, quando ele pede para ir para casa, na síndrome do pôr do sol, né? Então, em cada uma das situações mais comuns e que se repetem em todas as casas, você vai encontrar dicas, né? Tanto aqui no nosso canal, quanto em outros canais de confiança, quanto nas nossas plataformas no Instagram e no TikTok, sobre como lidar com essas situações. E isso vai facilitar a tua vida e vai também lhe trazer mais qualidade de vida, né? E o familiar com conhecimento, ele se antecipa aos problemas, né? Então, ele sabe que determinadas coisas vão acontecer, que determinadas coisas são comuns e ele consegue se antecipar, fazendo com que muitas vezes um sintoma comportamental que poderia parecer não apareça, ou um sintoma comportamental, uma agressividade, que poderia ser muito ruim, seja mais tranquila, justamente porque ele sabe daquele comportamento, ele se antecipou, ele colocou uma música naquele horário, como na síndrome do pôr do sol, ele levou o paciente para passear, né? Ou ele já trouxe um outro contexto, trouxe alguém para estar naquele momento, fez uma atividade naquele momento, ele se antecipou ao problema e, assim, ele fez com que algo não acontecesse e a vida dele e do paciente ficasse mais tranquila. E, por último, também, o cuidador com conhecimento, ele vai saber identificar os momentos em que ele tem que ter mais atenção para possíveis sintomas graves do paciente, né? Então, aqui a gente tem vídeo sobre delírio, né? A gente tem vídeo sobre como cuidar do paciente no hospital, tem vídeo sobre infecção, sintomas de infecção. Então, você que consumiu o nosso conteúdo, tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no nosso curso da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência, você vai estar melhor preparado para quando algo urgente ou algo mais grave surgir, você identificar rápido e, assim, conseguir ter uma resolução do problema um pouco melhor. Então, essas são algumas das situações em que a gente percebe, né? Que o familiar, com conhecimento, ele consegue, sim, ter uma qualidade de vida muito melhor e o seu familiar, o seu paciente, consegue também ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês quiserem um conhecimento mais amplo, um conteúdo mais abrangente e que condense tudo isso em um lugar só, a gente tem sempre o nosso curso, que é a Jornada de Cuidado do Paciente com Demência e você pode se inscrever na próxima turma. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também nas outras plataformas, arroba Giretria Com Miola, no Instagram e no TikTok. Valeu? Um abraço! Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, arroba Giretria Com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá! Tchau! Tchau!